Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal Com um vídeo diferente e rigorizado, não é nenhuma série, não é nenhuma dica, não é nada É um vídeo comunicativo para vocês, acho que é assim que se fala, não tenho certeza Mas se não for também que se foda Bom, gurizada, esse vídeo aqui é só pra falar pra vocês que hoje no dia 7 de abril Eu estou ficando um anos mais velho É cara, hoje é meu aniversário aí Estou fazendo 19 aninhos de idade, moleque E eu estou fazendo esse vídeo para falar pra vocês aí Pra vocês me darem presente, pra vocês me dar um PS4 Se vocês quiserem me dar um headset também não galera, estou zoando Esse vídeo mais é pra falar mesmo pra vocês E o maior e o melhor presente que vocês podem me dar É você deixar o like nesse vídeo O seu comentário que eu vou gostar bastante de ler aí Se você tiver alguma mensagem pra mandar pra mim, sei lá Esse é o presente que eu quero de vocês, gurizada Se vocês quiserem me ajudar mais ainda, um presente melhor ainda Você me arruma um inscrito, cara Isso é a coisa mais fácil do mundo e vai me ajudar demais, cara Basta mandar o link aí Pra aquele seu amigo que você chama lá pra jogar um Coffee to the Ghost Um Black Ops 2 Mande o link do canal pra ele lá Recomendo meu canal pra ele Dessa forma você vai estar me ajudando E esse vai ser o presente melhor e maior Que eu estarei recebendo de vocês aqui, gurizada Então o vídeo era esse Só pra vocês ficarem sabendo que hoje aí é meu aniversário E pá E era isso, gurizada Espero que vocês tenham gostado Se gostar já sabe Deixa aquele like Favorita para usar a ligação do vídeo e do canal E me deixa um comentário Deixar um desse vídeo aqui Vou gostar bastante se vocês deixarem alguma coisa aí pra mim E é isso aí, gurizada Só lembrando aqui, gurizada Também que recentemente eu cheguei a 5k, cara 5 mil fucking inscritos, gurizada Quero agradecer demais a vocês Vai sim ter especial de 5k de inscritos Aliás, vai ter mais de um especial Por causa que no especial de 4k Eu acabei não fazendo a segunda parte Do que eu tinha prometido pra vocês De falando o porquê do meu nome É mestre do código Aqui no Youtube, né, cara Eu vou trazer isso aí agora No especial de 5k de inscritos E é isso aí, gurizada Vou despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui!